Música Fecha comigo, eu sou Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você É a vida que segue, segue sempre em frente Está aqui Carlos Henrique, o bate pesado, daqui a pouco vai falar de futebol com ele Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o tigrão É, é isso aí E olha lá, Guarani e ABC O Guarani entra em campo acreditando que a Série B começou neste sábado E não demorou para os alviverdes saírem na frente O chute de Cleiton Domingues foi fraco, mas o desvio tira o goleiro do lance O ABC busca reação e só não empata por causa da boa defesa de Emerson A partida fica equilibrada e o Bugle também tem chances Depois do cruzamento de Ronaldo, a zaga evita o segundo No final do primeiro tempo, os visitantes pressionam Anderson Costa aparece sozinho na pequena área e de forma incrível erra o alvo A resposta sai do chute de Danilo Sacramento O Guarani volta do intervalo com gás total Ronaldo vai aparecendo no ataque Só que a defesa bugrina cochila e deixa o adversário chegar ao empate com Adriano Pardal Os donos da casa sabem que precisam da vitória Mas falta poder ofensivo Mais um tropeço Guarani 1 ABC de Natal também 1 O Guarani completa o terceiro jogo sem vencer na Série B A segunda minimeta imposta pelo técnico Vadão começa mal E o time continua brigando contra o rebaixamento O que nós temos que fazer é jogar bem e vencer O fato de estar na zona do rebaixamento nos incomoda Obviamente que o nosso planejamento não era esse Agora ainda é muito cedo para se determinar O que nós vamos disputar se nós vamos disputar lá em cima ou aqui embaixo Se você é daqueles que gosta de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão Mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível A gente dá um jeito para você É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo lá junto com a sua galera Para facebook.com.br bandecampinas e responder a seguinte pergunta Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás Participe e fique bem na foto Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz A origem, a origem, a origem do gol A origem do gol, vamos aqui, a origem do gol Quero mandar a origem do gol hoje especialmente para o meu filho Carlos Henrique Batista O Henrique Batista está completando o aniversário, 27 anos Filho, um beijo do seu pai que te ama muito E quero abrir aqui um parêntese e aproveitar este momento aqui para mandar também um grande beijo para minha filha Infelizmente perdeu o bebê, nasceu com uma má formação e não conseguiu Portanto, os médicos tentaram de tudo Quero dar aqui os parabéns e agradecer aos médicos Que fizeram de tudo possível lá do Veracruz, hospital onde ela esteve internada E todos fizeram de tudo possível, mas infelizmente não deu Não estava nas mãos do ser humano, dos médicos, daquilo que vive aqui na terra Mas com certeza o Tiago está em um bom lugar ao lado de Deus Filha, você é guerreira determinada, sempre foi assim a vida inteira Lutando em todos os momentos e agora não será de forma diferente Você tem força Deus escolhe os fortes para algumas missões Porque sabe que os fracos não teriam condição de suportar E por isso você foi a escolhida A vida segue em frente, sempre em frente E você vai ser mãe com certeza daqui a um tempo É isso aí, e também o agradecimento ao Rodrigo Tomás, que é o esposo da minha filha Que teve assim uma coragem mais sensacional em todos os momentos Suportou com muita força na luta em todos os momentos Vamos lá para todos vocês E vai para o pessoal lá também do estacionamento da Jagmed Que procurou o Tigrão e pediu para mandar a origem Para todos vocês, a origem, a origem, a origem do gol Como é que o gol aconteceu? Vamos lá, CH Você foi o comentarista lá da Rádio Bandeirantes na transmissão do Leandro Molles Então, Batista, o Guarani teve muitos problemas É uma arrancada do Clayton, uma bola desviada na zaga E a bola foi morrer no fundo do gol O Guarani está com um problema terrível, além de sistema defensivo Os atacantes que estão substituindo os artilheiros, Bruno Mendes, Fabinho e Fumagali Não dão conta de colocar a bola para dentro do gol O Guarani está se montando E nesse jogo ficou muito evidenciado a dificuldade que o Guarani tem para fazer gols Não teve tantas oportunidades Mas quando você joga mal no futebol e tem poucas oportunidades Você tem que matar o jogo E o Guarani não tem feito isso, infelizmente Eu defendi várias vezes o Ronaldo aqui nesse programa, na Rádio Bandeirantes Mas definitivamente não quero apenas culpar o Ronaldo por essa má fase, pelo resultado Mas, Batista, a minha paciência terminou com o Ronaldo O Guarani precisa contratar um centroavante para fazer gols E eu espero já diante do América, sexta-feira, lá em Goianinha Vai ser casca de ferida esse jogo, hein? Que o Schwenk estreie e possa fazer os gols que o Ronaldo, infelizmente, não está fazendo Lance polêmico Vamos dar uma olhada nesse lance aqui Para que o telespectador do jogo aberto regional possa tirar a dúvida Pênalti Bateu no braço ou não bateu? Bateu no antebraço, estava descolado do corpo Nós falamos na hora Através do Edu Pinheiro, na televisão Imediatamente, pênalti, claro, o Guarani foi roubado por esse catarinense Que não deu esse pênalti Veja bem, olha, não tem visão encoberta nenhuma aí Ele não marcou o pênalti porque estava de má vontade com o Guarani E a bola ia no sentido do gol, né? Uma pancada Um pouco mais aproximado O nosso ângulo não é dos melhores? Dá para ver perfeitamente ali que houve um toque de braço Antebraço esquerdo, a bola ia no sentido do gol e provavelmente entraria, né? Eu só complementando isso que o CH acabou de dizer E concordando com isso O grande problema do Guarani hoje é não conseguir realmente fazer os gols, né? E o time começa a se intranquilizar E uma sequência de resultados ruins Tudo bem que ainda é início de campeonato Mas é início, mas a coisa anda muito rapidamente Eu só peço à torcida que tenha a compreensão de entender Que do time base vice-campeão paulista Mais da metade daqueles jogadores Não estão mais à disposição do Vadão Pelos mais variados motivos O CH citou três importantíssimos aqui Mas eu cito um que veio para resolver um problema ofensivo E começou a jogar bem, que é o Clebinho Que também se contundiu Então é muito jogador contundido Ou que foi embora, ou que está na seleção brasileira No caso do Bruno Mendes No mesmo compartimento O Guarani tem qualidade para reagir A torcida tem que estar junto Como sempre esteve E não adianta essa caça às bruxas Que alguns já começam a querer empreender Porque isso só vai atrapalhar A qualidade, a seriedade das pessoas que lá estão Todas essas qualidades já foram provadas Eles não precisam provar mais nada para ninguém É questão de voltar os jogadores importantes que estão fora E encarreirar aí, enfileirar Duas ou três vitórias que o time vai embora Batista, eu sei que você está corrido Mas eu não posso deixar de falar do sócio-torcedor, Batista É muita reclamação A diretoria do Guarani Tinha a intenção de deixar uma catraca ali Especialmente para o sócio-torcedor Tudo isso foi organizado E a polícia militar não permitiu Que essa catraca fosse exclusiva dos sócios-torcedores Não é atenuante, não É muito difícil fazer futebol em Campinas E a polícia militar parece que ela quer sempre atrapalhar Gente, tem que ter bom senso E o sócio-torcedor do Guarani foi muito prejudicado no sábado É isso aí, paciência A coisa vai melhorar, vai melhorar Pode ter certeza absoluta Acredite no Vadão Ele tem competência E vai dar um jeito nisso aí A coisa vai melhorar Gente, agora vou falar de quem está na área É a CCM, distribuidora de óleos lubrificantes Está precisando do produto na hora do seu pedido? A CCM possui a mais rápida entrega E sabe por quê? Porque a CCM tem estoque Eu fui visitar lá o meu amigo Carlinhos Grande Carlinhos Que é diretor da CCM E vi A nossa equipe teve lá, não é? A nossa câmera Vi lá a vasta variedade de produtos Que a CCM tem de pronta entrega Com rapidez Proporcionando garantia de qualidade Credibilidade e segurança para a sua empresa Tudo com atendimento personalizado Distribuindo para toda a região de Campinas Isso mesmo Alô Mojimirim, americana Jundiaí, alô Pira, Cicaba Quer ganhar essa jogada? Então vá para a CCM Faça muitos gols Ligue agora 3833-5280 E faça o seu pedido CCM Distribuidora de óleos lubrificantes De fluidos E muito mais É o seu distribuidor Petrobras É o seu distribuidor Petronas Atenção Em Paulínia Fica lá na Avenida José Pedro de Oliveira 979 Jardim 9 Europa Acesse CCM Lubrificantes CCM.com.br É ele É ele É ele É o seu distribuidor CCM Nós vamos para o Rato Intervalo Uma da tarde Tem Neto Lóquio Boca Larga Aqui na tela da Band E logo depois do intervalo Tem Ponte Preta A grande vitória Foi a primeira vitória Em toda a história Contra um grande No Rio de Janeiro A capital Voltamos já já